Ô Alberto, e deixa eu te perguntar, você que vivenciou o trabalho do Cuca de 2016 e de 2017, o que que mudou tanto de um ano pro outro? Porque pra muitos o time de 17 era ainda melhor, né? O Palmeiras investiu ainda mais, né? Trouxe Mina, é, o Mina já tava, mas trouxe Borja, Michel Bastos, Guerra, Felipe Melo, então o time deu uma reforçada absurda, né? É, o que que... Não dá pra cravar um porquê que não deu certo, as coisas não aconteceram bem, no Paulista já não foi muito bem, né? E o Cuca não conseguiu depois... É, mas no Paulista era Eduardo ainda, né? Ele cai logo depois. É, é verdade, ele veio depois do Eduardo, mas olha só, lembra, o Cuca, o que o Paulista não foi bem foi em 2016. Sim. Lembra que no início do Brasileiro o Cuca... Que era o Cuca, é... Nós vamos ser campeões brasileiros. Que tomam os quatro do Água Santa. Sim, Água Santa. Ah. Esse jogo eu tava no banco, o Cuquinha ficou em cima, se eu não me engano, tava no banco esse jogo com o Cuca, porra, foda. Nossa. Então, assim, não dá pra... não dá pra... achar um porquê que não deu certo, cara. E depois na saída dele a gente ainda encostou no... Ah, não. No Corinthians, assim. E a gente já conversamos aqui diversas vezes que se o Palmeiras ganhasse aquele jogo no Itaquera, a chance de ser... no seu currículo tem um brasileiro. Não, a gente tinha que ter gado do Cruzeiro também antes e aquele jogo a gente é prejudicado. Olha só, a arbitragem. O Valentim ia ter o currículo dele. A arbitragem eu vou falar um pouquinho aqui, olha só. Essa semana eu me lembro muito bem porque foi uma semana importantíssima pra mim. A gente tava... nós demos uma recendida no campeonato espetacular. Nós jogamos na segunda-feira, lembra? Que o nosso jogo era o último da rodada contra o Cruzeiro em casa. E foi um dos melhores jogos que eu fiz pelo Palmeiras, que foi contra o Cruzeiro. De números que nós jogamos no último terço, que a gente chama, nós massacramos o Cruzeiro. Só que tomamos o gol. O filho da mãe do Robinho entrou, fez duas jogadinhas lá, com falhas nossas. Que nós acabamos tomando dois gols. Empatamos dois a dois. O Corinthians perde pra ponte no sábado. Gol do Luca. Eu me lembro de ter até quem fez o gol. Não, acho que é domingo. Foi domingo? O Corinthians perde no domingo pra manjar na segunda. Eu me lembro bem que perdeu o gol do Luca. E eu lembro até os comentários do Caio Ribeiro, meu amigo Caio. O Corinthians tomou esse gol por causa disso. Fomos pro jogo, empatamos o jogo. De todo jeito, tavam uns cinco pontos. Cinco. Ah, se ganhar. Sim. E o Corinthians numa... E fiquei... Caindo, né? É outra coisa que eu também nunca falei publicamente. Meus amigos sabem. Fiquei puto com o Carilli na época. Que o Carilli falou que estudou a linha alta do Palmeiras. Se vocês se recordarem, eu fui o primeiro na doce a chamar de linha alta. O time era muito compacto. A linha do Valentim é muito alta. E hoje é, virou. Quem não é compacto não é. E nós perdemos de três a dois. Vocês lembram como foram os gols? O primeiro gol do Romero, impedidas. Então a linha alta funcionou. Um gol de escanteio. Que não existe linha alta. Valbuena. E um gol de... Um pênalti que o Dracena... Que eu achei bem... O Dracena. Bem mandraque do Jô. Que o Jô abraça o Dracena. Chama o contato, hein? E faz e cai. Aham. Se ali já existisse o VAR que eu defendo 100%, nós talvez teríamos vencido o Jô. Até contra o Cruzeiro. Porque o Palmeiras estava na frente e faz o 2x0 e o Everton Roberto Lopes anula. Porque eu estava nesse jogo. É verdade. Eu acho que foi do Borja. Porque o Borja fez os dois. Eu acho que foi o outro do Borja. Ele ia fazer hat-trick. Foi um gol contra o do Juninho. Deu um pouquinho de azar. Que foi chamar de linha alta na época. Eu lembro muito bem. Linha alta quando o jogador não consegue chegar na bola. Se o zagueiro chegou a cortar a bola, não existiu a linha alta. Ele conseguiu chegar e estava inteiro na bola. Um erro técnico ali, na verdade. Se ele chapa com a direita, joga a bola no lateral. Ele foi tentar. Porque ele é canhoto, né? Bola vindo da esquerda do Cruzeiro. Se ele corta com a direita, ele joga longe. Ele foi cortar com a direita, com a parte externa do pé e jogou para dentro. Não. Eu acho que é um... Não. Continua com o Jô. Não, desculpa. Mas assim, foi um pecado essa semana que eu me lembro muito bem. Que foi uma semana que ficou uma semana espetacular que antecedeu o jogo contra o Corinthians. Porque se a gente tivesse ganhado o jogo, repito, que de linha alta nós não perdemos nada, nós teríamos aproximado muito do Corinthians. E ali... E fazendo um paralelo com esse brasileiro de hoje, mais ou menos o primeiro turno do Corinthians foi o rendimento do Botafogo. O Botafogo foi maior ainda. Eu lembro que na época foram... O Botafogo foi ainda melhor. Eu também, porque foi o confronto direto. Sim. E ali era um confronto direto no... Exatamente. E o Palmeiras ganhou do Botafogo no jogo maluco de 3x1, tal, tal, tal. Se o Palmeiras ganha, cara, muito dificilmente a gente não... Muito difícil, porque aquela coisa toda... O mental... O Corinthians estava... Não sei quantos... Anos luz na frente, fez um primeiro turno absurdo. Nós... Me lembro muito bem que nós... Vocês falaram do elenco do Palmeiras. Nós fizemos ali... Todos os números eram melhores. Sim. Número de finalização, de gols, de poste de bola, de poste de bola no campo ofensivo do adversário. Nós fizemos tudo que era pra... E o time do Palmeiras era melhor também, né? O time do Palmeiras era melhor. Do Corinthians. Claro que tinha... O time era bom também, mas o time do Palmeiras... E teve a entrevista do... Teve o negócio do Neto, né? Na semana. Que o Neto dá aquele show na TV e inflama o Corinthians, né? Que pão lá, né? É. Que ele fala, não jogo mais. E aí ele inflama os caras e dizem que ele que salvou o Corinthians da... Não, mas isso aí é conversa. Não, é. Mas, tipo... Porque foi depois da derrota da Ponte. Falam que o Corinthians ganhou também porque abriu o treino e foram 30 mil pessoas. Aí, quando ganha, sempre tem as teorias, né? Só que, na verdade... Eu falei brincando aqui, fiquei puto com o cara. Brincando não. Fiquei puto mesmo na época, lógico. O cara, ele... O meu amigo, eu gosto muito dele. Falamos por telefone várias vezes depois. Em relação aos jogadores que eu estava interessado, que estavam no Corinthians depois, quando eu fui para o Botafogo. Moisés lateral esquerdo, eu conversei muito com o cara ali na época. Mas, assim... Foi um pecado, né? Não foi o Neto que ganhou. Claro. Sim. É um pecado nós não ter vencido o jogo. Um erro da arbitragem. Que aconteceram vários antes de ter o VAR. E vai acontecer. Mas, hoje, ele minimiza muito. Tenho certeza que o gol não seria validado por um impedimento. Lanço objetivo é impossível o VAR errar. Hoje, hoje, tem o... A linha lá que... Não é... Acesse o site do Podporco. Lá você encontra a nossa coluna. Todas as releases dos nossos convidados. Podporco em campo com as fotos dos jogos em que o Podporco está presente. E toda a história do nosso podcast. www.podporco.com.br Avante palestra!